Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Vamos lá! Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Batalha de Lasanhas e você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve pra ser... Se inscreve pra acompanhar todos os Batalha de Lasanha que você vê aqui no canal, clica no sininho e ativa as notificações. É isso aí, hoje eu vou dar um coro no Filipe porque eu estudei, velho. Ó, aqui ó, isso aqui é comprometimento é o nome disso daqui, cara. Vamos fazer, qual que é a Batalha de Lasanhas que os nossos seguidores escolheram? É o Chevette Supere, onde o Lucas vai falar do Chevette Supere e o Opala do Seu Zé, que é o Opala do meu pai, que já foi filmado várias vezes aqui no canal e eu vou ganhar, óbvio. Vamos lá, velho! Bom, pra quem não conhece... Precisa falar tudo de novo? Não, já o terceiro não precisa falar como funciona, né? É, bom, pra quem não conhece é o seguinte, escreve depois nos comentários aí quais carros que vocês querem ver na próxima Batalha. Então eu quero ver carro X versus carro Y, assim por diante, o carro que for mais voltado, tiver mais likezinhos lá, vai depois pra comunidade pra escolher se o Lucas fala ou eu falo. É isso aí, bom, então primeiro vem a história, depois vem o Super Trunfo e depois vem as plataformas, mas vamos lá. Não é plataformas, velho, é Project Car. Project Car, desculpa, eu tô com um pouco de azia. Azia? É, um pouquinho. Suco de açaí com frango não foi bom. Suco de açaí com frango ali não foi muito bom. Bom, vamos lá. Então, ó, tá surgindo um assunto sério, né? São dois carros que emanam uma paixão nacional, beleza? Você vai começar hoje, né? Vou começar com seriedade, cara. Bom, a história um pouquinho do Chevette, queria agradecer aqui mais uma vez o meu amigo Guilherme Gonçalves, que mandou aqui, ó, por isso que eu vou te dar um... Aqui, ó, ele mandou aquele livrinho da história do Chevette. Foi difícil tirar da mão do Felipe, isso aqui que ele levou pra casa, mas tudo bem. Então tá aqui, valeu Gui, obrigado mais uma vez. Vamos lá. Lançado no Brasil em 1973 para competir com quem? Ninguém. Com a Brasília e com o Dodge, qual o nome? Dodge 1800, cara. Achei que era com saquinho de lixo. Dodge Colara, ele mesmo. Doddinho Colara. Ele irado, Doddinho Colara, aliás. Enfim, em 1985 foi lançada a versão GP. Sabe o que é a versão GP? É, eu não sabia, mas não é essa, cara. Que daí foi uma homenagem ao grande prêmio de Fórmula 1 daquele ano aqui no Brasil. Esse foi o carro oficial. Porcaria de brilho. Tô brincando, velho. Foi legal, muito legal o GPzinho, demais. Bom, em 1970... Ô, desculpa, 85, foi 85 ou 75? AVC, 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 desculpa. Fugou bem, viu? Bom, em 1978 foi a primeira reestilização que eles fizeram aquela gradinha lá igual ao Pontiac Firebird. Quer dizer, eles queriam fazer igual ao Pontiac Firebird, mas nunca será um Pontiac Firebird. Mas enfim, não ficou tão legal. Devia ter ficado em 1974 produzindo até 93, que foi o último ano. Em 1980 veio a Station Wagons, Save the Wagons, Marajó. Marajó. Muito louca a Marajó, Marajó é legal. Seu pai teve alguma? Não. Não. Eu tenho que ganhar por causa disso. Meu pai teve Santana. E teve Chevette. Meu pai teve Santana. E meu pai teve Alfa, velho. Vamos lá. É... Muito mais lazer do seu, né? Bom, em 1981 aí sim, veio a versão hatch SR 1.6 com carburador de duplo corpo, velho. Com 80 cavalos, velho. Tinha duas alvas. 80 cavalos. Se o nosso Supere, que tem 60 cavalos, já é divertido, imagina naquela época, em 1981. Ano bom, hein? Pessoas legais nasceram esse ano. É... Com duplo carburador, velho. Muito bacana. Em 83, o carro foi reestilizado mais uma vez e ficou quadrado. E ficou quadrado. Acabou os dois minutos dele. Até ele já chegou. Não dá pra fazer. Chega. 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 Perdeu. Beleza. Seguinte, então agora eu vou falar sobre a história do Opala Comodoro. Não tem muita coisa de falar esteticamente sobre o Opala Comodoro. Né? Mas assim, em 1975, ele veio depois que já tinha a versão luxo, a gran luxo. Aí fizeram o Opala Comodoro, que era pra ser uma versão intermediária entre alguma coisa e o diplomata. Beleza. Tá vendo? Aí o que acontece? Ele tinha algumas coisas lá diferentes, painel jacarandá, uns frufru lá, umas besteirinhas aqui, deixa eu ler aqui que eu não lembro tudo. Teto em vinil, famoso teto Las Vegas, versão cupê, etc. Mas assim, a história mais legal pra contar do Opala, a verdade é que meu pai comprou esse Opala há muito tempo atrás. Esse Opala era o único dono, tinha 5 mil km. E meu pai um dia foi lá na feira do IMB com meu irmão. Nossa. Uma hora pequenininho. Saudosa? Existe. 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 Aos domingos lá. E cara, meu pai foi lá assim, pra dar rolê com meu irmão, porque era um passeio que meu pai fazia muito com a gente. E daí ele tava dando um rolê lá com meu irmão, de repente apareceu aquele Opala assim, tipo, sei lá, foi umas 4, 5 quadras que ele andou ali, logo já meio que no começo. Ele viu o Opala, é aquele negócio, às vezes falam que você escolhe o carro, mas é o carro que te escolhe. E ele viu o carro, pô, é um Comodoro, não era nem o Diplomata, seis caneco, com um ar condicionado, nada. Tá meio convente isso aí. Exatamente. Ele acabou, ele acabou fazendo uma proposta pro cara, naquela época era tudo muito, não era dinâmico igual hoje, tipo, o Opel Solar Transfer. Aí meu pai deu um cheque na hora, com sinal, o cara não queria vender o carro, porque do tipo, queria já o cheque com o valor total, rola assim, mas sei lá. Aí na segunda-feira meu pai foi lá, encontrou com o cara, deu dinheiro e trouxe o carro pra casa. E assim, é uma história muito legal porque meu irmão hoje mora na Austrália e ele fala assim, pô cara, eu sinto muito saudades ainda de ver o Opala, como é que tá ficando e tudo mais. Mentira, Fernando, você botou uma ponteira horrorosa, você botou o Falante 69 no Opala, mas acabou com o Opala do seu Opala. Mas era legal isso naquela época. Nunca foi. Então assim, a história do Opala mesmo é essa, é a que meu pai comprou e que eu andei quando era pequeno, nas boas lembranças e recordações que a gente tem daquela época. Enfim, e acabou a história, pronto, não precisa tacar nada em mim. Obrigado, obrigado, acabou, acabou. Caramba, eu vou segundo. Caramba, só rapidinho, uma curiosidade, só três curiosidades. Não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Entendeu? Eu estudei, eu estudei. Eu preciso, não, observação. A próxima coisa a ser jogada. Chiletinha, chiletinha. Chiletinha. Ou na outicinha. Ou faquinha. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Super trunfo, agora entrando na segunda parte aqui do Batalha de Lasanhas. Super trunfo. A primeira é potência, velho. Qual que é a potência do seu carro? 88 cavalos. Isso, velho. Beleza. 69 cavalos a 5.800 dílulas. Um pontinho pra mim. Perdi. Beleza. Torque. 9,8 a 5.800, velho. Não, tá faltando um, velho. É, puta merda. Nossa, 19,4 quilos. Pô, beleza, perdi. Caramba. Peso. Ah, esse agora você vai ganhar. 1.220 quilos. Mentira, isso daí tá errado. Mas o meu é 870. Nossa. Agora é o seguinte, a gente tem que fazer o Coringa, velho. Então vamos fazer um paro ímpar aqui pra ver quem vai escolher um Coringa. Então, mas o Coringa não teria que ser só se fosse desempatar? Não. Não dá porque é 3? Não, então vai, vai empatar. Pode, eu posso empatar. Tá bom. Eu tô com um concorrente isso aí. Ímpar. Ganhei. Ganhei. Aqui, ó. Para, para. Eu botei 2, velho. Não, passa. Eu botei 2. Todo mundo viu, velho. E o juiz? Ah. Bom, o meu Coringa é a versão que foi fabricada com mais cilindros. O Opala teve 6 cilindros. O Opala teve 8. O Super teve 8. Não, não teve. Teve sim, só de mim. Fabricado de fábrica aqui no Brasil. Não, não. Beleza, velho. Todo mundo sabia dessa informação dele, velho. Perdeu. Bom, beleza. Tranquilo. Caracas, eu perdi uma lavada hoje. 3 a 1. É, que eu tinha escolhido... Ganhei na história, ganhei no bagulho. Agora você pode falar qualquer besteira. O meu Coringa... Eu nem vou falar. Na história você não ganhou. Na história você não ganhou. Na história do seu Zé. Na boca, galera. Espero que vocês não vão voltar na história do seu Zé. Agora vai te arrebentar, velho. Pode começar já vai te arrebentar. Dois minutos falando! Pronto, gente, cara. Primeiro eu só vou falar o que eu posso falar nos dois minutos, que são as curiosidades, cara. Quem já teve o Chevette? Sabe quem é? Hug Marston Hennifer. Sei, era o dono da Playboy. É o dono da Playboy. Ele já teve o Chevette. Ele morreu. Outra pessoa que teve. Oscar Maroni. O louco! Oscar Maroni já teve o Chevette. O louco! E terceira e última pessoa. Steven Segal. Steven Segal? Segal ou Segal? Eu nunca sei, velho. Segal? É bagalho. Beleza. É bagalho. Beleza. Ele disse que não é bagalho. Tranquilo. Outra curiosidade é que ele já foi para Brasília. De Brasília, a cidade do México, com um tanque. Carro mais vendido na Sibéria. Mais vendido. E carro utilizado pela NASA para estudar os brasileiros. Três assuntos, velho. Agora vamos lá. Plataforma. Carro totalmente versátil para o Drift. Já conhece o Subaru? Cuidado, você já gastou um minuto. O Chevette de Drift do Lúcio. Todo mundo já conhece. Quem não conhecer, clica aqui e dá uma olhada na história do cara. Legal. Chevetinho de Drift, né? Raiz, 400 cavalos. Sem dúvida. Está tirando minha atenção. Você vai acabar sem dois minutos. Isso aí você vai falar. Vocês conhecem um cara da arrancada que tem um Chevette? É o Brian Zonta Gabardo. Acabou de bater o recorde no 402 metros. 402 metros em 7,4 segundos, velho. É ergoioso. É bizarro. A gente teve lá na Colômbia, meu, fazendo uns negócios com um carro cabuloso, chorando para fazer 11, o cara fez 7. E, cara, por último e melhor, para curtir a vida, Chevette Superior da Auto Super, velho. Toma, velho. Mas como é o projeto do Super, bater ele? Não, vai ser legal. Ele acabou os dois minutos dele? Você fala para o Arthur, velho. Não, era dele. Acabei, velho. Pelo fim. Acabei, velho. Acabei. Ah, desculpa. Foi mal, velho. Eu tinha esquecido que eu te ofendi. Bom, beleza. Acabei, velho. Bom, seguinte. Falar agora sobre um Projeti Cartman. Nossa. Está pedido, velho. Quem usou isso aí? Bom, está rolando meu tempo aqui. Então, o que acontece? O Opala, eu vou falar sobre o Opala Metal, óbvio. Opala Metal. É o Opala Metal, que todo mundo conhece, fortíssimo nas arrancadas. Eu achei que você ia falar da Halley. Ele fez, ele, não, tem o dos, a cara é um dos Los Hermanos, mas eu vou falar sobre o Opala Metal, porque o Opala Metal é o Opala, não é, cara? Mas, velho, ele é 6 cilindros? Hã? Não, é 18 cilindros. 6 cilindros. Certo, e daqui a pouco vai ter um no meio do, não, peraí, deixa eu voltar aqui pra minha época. Então, minha história. Ele passou a 314 quilômetros por hora, nos 42 metros, a poucos mais de 7 segundos. 7.3 segundos, tá? Um... Quase. É um Opala, só que ele pesa muito mais do que um Chevrolet de 870 quilos. Então, assim, é um carro que tem tudo que dá, e pra quem não conhece, depois procura aí na internet o Opala Metal. Tem também... Não. A caravana do... Preciso dar uma voltinha. Eu também, eu tô, eu sei que o Sul podia sair. É, fala uma coisa, e aquele Opala Amarelo lá, velho? Não, o da Halley, né? Aquele famoso pra caramba. A gente tem falado dele, velho. Como eu te li essa dica, eu não sabia a história dele. Enfim, e tem também a caravana dos Los Hermanos, que é outro Opala muito forte. Que tá da banda, os caras da banda, eles agora tão lá. Eu tinha anotado mais alguma outra coisa pra falar sobre o Project Car, mas enfim, eu já falei do Opala do Almada da outra vez. É verdade, velho. Certo? Ou seja, tem um monte de Opala, né? E ele tem que falar um monte de mentira. E tem um monte de Chevrolet, velho. E a verdade é que, velho, foram vendidas 2 bilhões, 384 milhões de unidades de Opala no mundo. Isso é verdade. Isso eu tenho que falar, isso é verdade. Certo? Mas enfim, acabou. Bom, beleza. 2 bilhões, o seu animal. Ah, 2 bilhões, é verdade. Opala-se. Foram vendidos no mundo. Vai, beleza. Então eu não sabia. Ganhei mais essa. Não, beleza. Isso é verdade. É verdade. Esse é o único número que eu tenho certeza que é correto. Bom, beleza. Venci, velho. Venci, velho. Ainda não consigo. Bom, beleza, galera. É isso aí. Chegamos ao fim aqui, é mais um Batalha de Lazer. Comenta aí, comenta aí. Comenta aí quem ganhou, certo. Óbvio, quem fui eu hoje. Na hora do senhor já é cortado. Obrigado, tá em casa assistindo esse vídeo, velho. E se o cara quiser assistir outro vídeo do Batalha de Lazer, clica aqui no bobão aqui, beleza? Obrigado, galera. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto. É isso aí. Desce o dedo no like. Valeu.